A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais um Enxamas para as Nações. Hoje eu queria falar sobre algo forte, muito forte. Seu filho precisa ouvir essa frase. Que frase é essa, Marcos Rogério? No Evangelho segundo escreveu Mateus. Quando Jesus é batizado nas águas, a Bíblia relata que uma pomba veio, não era uma pomba, era o Espírito Santo, de forma corpórea, como que de uma pomba pousa sobre mim. O céu se abre e o Pai fala uma frase para ele. Este é o meu Filho amado em quem eu me compraso, ou em quem eu estou satisfeito. E aí fica uma pergunta, qual a razão de Deus falar aquela frase naquele momento? Porque Jesus não havia ido para a cruz. Ele está dizendo que ele está satisfeito com Jesus antes de ir para a cruz. Não havia realizado nenhum milagre. E ele está satisfeito com ele sem realizar milagre. Qual é a razão? Primeiro, Deus não amava seu filho pelo resultado que ele podia dar, mas amava seu filho por quem ele era. Independente do resultado, este é meu Filho amado e eu estou satisfeito com ele. Só que tem algo mais forte, Jesus na sequência é levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. E se você observar na finalização desses 40 dias que Jesus fica lá, a primeira pergunta que o diabo fala é Se tu és filho de Deus, há 40 dias atrás Deus diz, tu és o meu Filho amado. Então, filho aqui é identidade. E o diabo vai pôr em xeque a identidade. Qual é a frase que seu filho precisa ouvir? Que ele é amado. Não deixe seu filho enfrentar os desertos da vida sem ele saber que é amado. Ô Deus, se Jesus erra, ele é o meu Filho amado. Mas não tem resultado. Ele é o meu Filho amado. Mas ainda não foi para a cruz. Ele é o meu Filho amado e eu estou satisfeito com ele. Você fala para o seu Filho que ele é amado? Que você o ama? Porque se você não diz a palavra, eu te amo, as drogas lá fora, vai amá-lo. Se você não abraça a prostituição lá fora, abraça. Ah, você acha que o abraço não tem poder? Leia o livro de Atos. Quando Paulo abraça, eu te amo e o traz a vida. Você não faz ideia, mas um abraço pode renovar uma pessoa. Pode renovar sonho. Pode ressuscitar a vida emocional de uma pessoa. Você não faz ideia. A palavra, eu te amo, ela é muito forte. E a pessoa que se sente amado ou amada é restaurado à identidade de filho. Não deixe seu filho ir para a escola sem saber que é amado. Não deixe seu filho ir para lugar nenhum. Diga para a liturgia, eu te amo e estou satisfeito com você. Eu te amo, você é amado. Você é amada. Quando o diabo fala, se tu és o filho de Deus, Jesus não tinha dúvida. Ele ouviu aquela voz como de muitas águas. Entrar dentro dele e falar, tu és o meu filho amado. E eu estou satisfeito em quem eu me compraso ou em quem estou comprazido. Fala, eu te amo na sua casa, meu irmão. Fala, eu te amo na sua casa, mãe. Pai, fala, eu te amo para esse filho. Esse filho que eu conheço filhos que dizem assim. Isso gente já com 40, 50 diz assim. Eu nunca recebi um abraço do meu pai. Eu nunca recebi um abraço da minha mãe. Eu nunca ouvi a palavra, eu te amo do meu pai. Eu nunca ouvi a palavra, eu te amo da minha mãe. Talvez seja daquela pessoa que diz, fala, eu te amo, meu filho. Fala, eu te amo, querido. Tem um poder maravilhoso a palavra, eu te amo. Você é amado. O diabo vai tentar seu filho. O diabo quer destruir sua casa, mas o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo vai quebrar esse jugo de soberba, de orgulho, de presunção, de dureza, de coração. Quem não consegue falar, eu te amo. Sabe por que você não fala, eu te amo? Você é fraco. Os fracos não falam, eu te amo. Porque tem uma parede de orgulho, uma parede de presunção. E a palavra, eu te amo, quebra as paredes e constrói pontes que ligam o coração ao outro. Fala, eu te amo. Eu desafio você. Hoje é falar para o seu filho, eu te amo. Seja forte e corajoso. Fala, eu te amo para a sua filha. Ah, mas ela fez. Não é pelo que ela fez, é por quem ela é. Você está valorizando o erro e não a pessoa. Valoriza a pessoa que ela é. Você maximiza o erro e diminui a pessoa. Não fala, eu te amo. O amor é transformador. Romano 2 e 4, é a bondade de Deus que leva o homem ao arrependimento. Fala, eu te amo. Seu filho precisa ouvir essa frase da sua boca. Aí chega um jovem lá e fala para ela, eu te amo. E sequestra o coração dela. Uma menina qualquer, uma sexta-feira desavisada, uma sexta-feira. Fala, eu te amo. E sequestra, por que não ouviu? E provérbios 27, 7. A alma faminta até o amargo é doce. E a alma faminta, o amargo é doce. Mas uma alma farta, ela pisa favos de mel. Enche a alma do seu filho com, eu te amo. Eu tenho um costume na minha casa. Todo dia eu falo com meus filhos, eu te amo. Eu cobro deles, beijo, abraço e bênção. Às vezes eu até brinco, falo aquela cara brava. Risa pelo lado. Vai ver a vitória. Ele fala, o que foi? Eu falo, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Três palavrinhas formando uma frase. Três palavrinhas formando uma frase. Três palavrinhas simbolizando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E uma frase que é só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus. Eu te amo. É o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Eu te amo. E você que está me assistindo, você não consegue falar eu te amo para o seu filho porque você não ouviu o seu Pai. Mas você pode quebrar isso. Quebra isso e fala, eu não recebi do meu Pai. Mas Deus me enchiu de amor para eu transbordar na vida dos meus filhos. Porque Ele me amou de tal maneira para eu amar meus filhos. De tal maneira. Se esse vídeo fez sentido para você, enviei para cinco pessoas. Clica aí no like. Se der de nervoso aí, se você assistiu até agora e não clicou no like. Clica aí na bomba do like. Like, like é só no like. Faz um comentário. Faz um comentário aí. E não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações.